Oi! Olá! Oiê! Estamos aqui hoje então para dividir com vocês os nossos produtos favoritos que a gente mais usou em abril. Vamos lá? Vou começar então a minha listinha de favoritos desse último mês com um produto que eu conheço há muitos anos. A minha resenha dele lá no blog é de 2014, mas eu suspeito que eu tenha começado a usar ele ainda antes, quando ele ainda não era vendido aqui no Brasil. E agora ele chegou e eu voltei a usar e eu lembrei o quanto ele é bom, que é esse protetor solar aqui da Biore, que é o Bright Milk e ele é similar à versão da embalagem branquinha desse aqui, só que ele tem um toque um pouquinho mais luminoso, digamos assim, não é brilho, não é nada, ele só deixa a pele um pouquinho mais viçosa mesmo. E a textura dele é incrível, assim, funciona super bem como primer de maquiagem, né, se você vai se maquiar depois. Funciona bem, usa pra usar sozinho, deixa a pele bonita, não deixa melecado nem nada. E assim, perfeito, tô apaixonada por ele de novo e a boa notícia é que agora ele está disponível aqui no Brasil, então dá pra comprar o Bright Milk sem precisar fazer compras internacionais, que não estão no seu melhor momento, né? Eu já vou logo avisando que o primeiro produto é um tanto quanto polêmico, vou falar então do Cleanense Comedomed da Avene. Polêmico por quê? Porque a Sarah já gravou um vídeo aqui pro canal dizendo que ele não ajudou a pele dela, inclusive contribuiu pra deixar a pele mais olhosa. E, se tratando de um produto, né, anti-acne, ela ficou um pouco insatisfeita em relação a isso, aliás, muito insatisfeita. Acontece que na minha pele, que é uma pele mista, eu não senti esse problema, por isso eu vou indicar, caso você não tenha a pele tão olhosa, mas esteja sofrendo com, especialmente, cravos que viram espinhas. Vou explicar. Com o uso da máscara, né, o negócio que tá acontecendo muito, e também, assim, TPM, que aumenta a oleosidade e tal, eu tenho sentido que eu tô com muito mais cravo aqui nessa região, nessa lateral, aqui no queixo, e, usando ele todo dia, eu percebi que esses cravinhos não estão se tornando espinhas. Não estão entupindo, não estão estourando. Eu tinha umas espinhas, às vezes, internas, horrorosas aqui, e eu não tive mais desde que eu comecei a usar. Faz mais ou menos, acho que uns 20 dias, até mais. Tenho usado ele pela manhã, dei uma alterada aí na minha rotina matinal, focando especialmente aqui nessa região, passo um pouco no nariz também, e aqui na minha testa. Não sinto que a pele fica mais oleosa, e não tive mais espinha. É muito gentil, assim, no sentido de muito leve, é um produto que absorve muito rápido, só tem um cheiro esquisito, meio de remédio, assim, mas fora isso, eu realmente gostei. É um produto que tá aprovado aí por mim. Também da Avene, eu tenho aqui o gel de limpeza facial Clinance Intense, que ele é um pouquinho diferente daquela outra versão, porque esse aqui é específico para pele oleosa e acne. E no uso dele, eu percebo que ele é mais consistente na hora de usar, então eu acho que ele acaba rendendo mais, porque o outro da linha Clinance, ele é um pouco mais líquido. E eu também sinto que ele é bastante suave, ele limpa a pele sem ressecar, nada. Eu confesso que eu acabei gostando mais desse aqui do que da outra versão, não sei se é porque eu tenho a pele oleosa e acne, mas eu gostei muito dele, eu acho que bastante por esse sensorial na hora de passar ele, e também na sensação que ele dá na pele depois. Meu segundo favorito de hoje é um produto pra área dos olhos, que é esse aqui, o Immortale Reset da L'Occitane. Eu já usei a versão pro rosto todo, e agora eu estou usando a versão pros olhos, que foi lançada posteriormente. E gostei muito de ambos, né? Mas já que eu tô aqui pra falar da versão pros olhos, eu sinto que esse produto ajuda mesmo a aliviar os sinais de cansaço, a deixar um pouquinho mais luminosa a pele, então eu tenho gostado muito. Essa linha toda, ó, como vocês podem ver, ela tem tipo umas bolinhas, ó, que quando você passa na pele, elas estouram e liberam os ativos. Então, assim, eu acho ele que tem uma textura leve, mas ao mesmo tempo hidrata bem, deixa a pele bonita, então eu tenho gostado, uso sempre à noite esse aqui. Ainda em skincare, vou indicar o Sebio Night Peel da Bioderma, que é basicamente, né, um concentrado feito para peles também olhosas ou mistas, que é o caso da minha, que ajuda nessa questão das imperfeições da pele, né? Então, assim, ele tem ácido glicólico na composição, e, diferentemente de tudo que eu pensava, ele não deixou a minha pele reativa, não tive problema nenhum, inclusive, estava passando no rosto todo, né, sempre no período da noite, né, o ácido glicólico eu prefiro usar nesse período. Inclusive, o nome já fala, Sebio Night Peel, né? Então, o que ele faz? Ele ajuda a dar uma renovada na pele, deixar a pele com mais viço, a pele um pouco mais homogênea, mais bonita, e eu senti uma boa diferença. Infelizmente, tive que parar de usar, porque eu coloquei um outro produto, que eu fiquei muito curiosa para testar, e acabou entrando nessa rotina da noite. Mas, de todo modo, se você tem a pele mista ou olhosa, pode confiar, inclusive, vou arriscar dizer se a pele for sensível, num grau leve, né, que é o caso da minha, super tranquilo, assim, minhas bochechas não reclamaram, não ficaram mais vermelhas, não tive nada, assim, eu usei super cautelosa no começo, fazendo ali, dia sim, dia não, e senti que se adaptou super bem, e deixou a minha pele, assim, com uma textura mais bonita, mais homogênea. É um produto legal, assim, fica também de dica aí pra você. Outro item que eu tenho aqui é uma bela de uma frescurinha, que é o Esfoliante Labial Lip Scrub, da linha BT, da Bruna Tavares. É uma frescura, né? Mas eu fiquei feliz de testar esse produto aqui, porque muito tempo atrás eu tinha uma versão parecida com ele, que eu acho que era da Lush. Ele tinha até um aroma meio de chiclete, assim. Ele é um esfoliante pra você passar nos lábios, uma frescurinha, eu gosto de usar no banho mesmo, no dia que eu resolvo passar esfoliante no corpo todo e tal, no rosto, então eu uso ele nos lábios pra tirar aquelas pelezinhas. Mas é importante lavar depois o rosto, os lábios, porque ele é meio oleosinho, assim, sabe? Então, às vezes, pode ficar aquela sensação meio melecadinha, então lava o rosto depois e a sensação no final é de lábios macios e sedosos. Bom, o tempo começou a dar uma esfriada aqui em Curitiba e eu que tenho a pele seca, fico com a pele ainda mais ressecada quando isso acontece. Então, os meus próximos favoritos aqui são todos pra hidratação da pele, a começar por um óleo, que é esse aqui do Boticário, da linha Rosé. Eu já tinha testado esse produto aqui na época que ele foi lançado pra eu fazer a resenha, mas assim, testei e passei pro próximo e tal, acabei não usando ele completamente e agora eu voltei a usar ele na pele do corpo, porque esse óleo aqui dá pra você usar no rosto, no cabelo e no corpo. E eu tenho gostado muito de usá-lo agora no corpo, depois do banho. Então, saio do banho, ainda com a pele um pouquinho úmida e passo, ele rende muito e tem um cheiro que é, assim, uma delícia. Ele é mais floral, assim, mas super leve, muito gostoso, assim. Eu quero até comprar a versão splash dessa linha aqui, porque o perfume é, assim, maravilhoso. E o bom de passar a noite, né, que geralmente quando eu tomo banho, é que eu coloco o pijama por cima e ele fica sempre com aquele cheirinho, que é esse aqui, delicioso. Então tá aqui o meu terceiro favorito, é esse óleo multi-benefícios da linha Rosé Boticário. E já que a Marina abriu os trabalhos falando de produto de corpo, vou indicar um que já apareceu aqui no canal já faz alguns anos, acho que foi em 2019, mais ou menos, que é o Hidradip Gel de Banho da Profuse. Gosto muito desse produto, por sorte. Eu recebi ele mais uma vez, já cheguei a usar um inteiro desse, né, que vem com 400ml, é bastante coisa, e eu adoro. Eu acho que ajuda a deixar a pele mais macia, mais suavizada, faz a limpeza como deve, mas também respeita essa barreira natural, né. Eu gosto muito de produtos que tem esse perfil, assim, de skincare pensado pra corpo. E é exatamente o caso desse, né. Claro que sozinho ele não vai hidratar a pele, é preciso passar também um hidratante, né, normal no corpo. Mas ele ia dar uma ajudada, assim, no dia a dia, acho que ele vale a pena. Se você tem a pele também do corpo muito sensível, muito reativa, estiver passando por um processo alérgico, é o produto certo. Ele não tem sabão, porque ele tem essa tecnologia Sindet, que ele chama, que é sem sabão. Então ele é muito gentil, não tem parabeno e também não tem corante. É uma indicação aí pra você corporal, então. O próximo produto é um produto um pouco inusitado, porque ele é feito para crianças. É o gel de banho da Mostela. Ele é um sabonete de banho. Pra neném, porém, amei. Ele tem uma consistência gostosa, tem um cheirinho bem suave, bem gostosinho. E ele não faz muita espuma. A impressão é que vai limpar, não vai limpar, não sei, ele não tá limpando. Mas no final das contas, ele é um produto bem, como eu já falei anteriormente, suave, gostoso de usar. Um sensorial gostoso. É pra neném, né, tudo pra neném tem um sensorial gostoso. Então eu tô usando em mim mesma. E adorando aí a sensação que ele dá no banho. Eu acho que pra aquele momento no final do dia que a gente tá cansado e tudo que a gente precisa é um banho gostoso. Tá aí um aliado. E já que eu falei de um produto corporal pra hidratar a pele com perfume, o meu quarto favorito de hoje é um sem perfume, que é esse hidratante aqui da linha Bepantol. Eles lançaram recentemente alguns novos produtos pra incrementar essa linha, né, que antes tinha só as pomadas, o balme pros lábios, enfim. Agora temos hidratante corporal e o que eu mais tenho usado é esse aqui, que é o hidratante restaurador para pele seca. Ele não tem perfume e eu acho que ele espalha bem, é absorvido rápido e mesmo assim hidrata a pele. Então é por isso que ele está aqui. Gosto bastante. E o bom, né, como ele não tem perfume, ele não briga com outra coisa que você queira passar. E vamos falar de coisa cheirosa agora. Esse perfume aqui da Elemento Mineral não sai deste pescocinho. Tenho usado ele muito aqui em casa mesmo. E como o nome já diz, né, é citrine. Então é um perfume cítrico. Se você gosta, né, do meu estilo pra perfumes, vai se identificar porque ele faz lembrar muito o verbena da L'Occitane, até o capim-limão da L'Occitane, o Brasil, assim, são perfumes mais frescos, mais energéticos, né, mas muito cheirosos. Eu gosto muito. Esse aqui, ele tem óleos essenciais de limão, cedro, gengibre, bergamota e pimenta rosa em infusão de cristais de citrino, que são esses cristalzinhos que ficam no fundo do frasco. Tô gostando muito, ele dura, assim, acho que tem uma duração média, vamos dizer, né. Eu acho que os perfumes cítricos tendem a sair da pele um pouco mais rápido também. Mas dá pra dizer aí que você consegue sentir ao longo de uma tarde toda, por exemplo. Então eu tenho gostado bastante. Fica aí a indicação pra você. Agora eu quero te mostrar um produto pro cabelo, que foram as nossas seguidoras do Instagram que me recomendaram essa máscara como uma das queridinhas delas. Eu nunca havia testado, então resolvi experimentar que a máscara é a Fusion, da Vela. E lembrando que o meu cabelo é oleoso, fininho, né, então complicado. E, gente, a Seguimura sempre tem razão, né. Porque, meu Deus, é realmente uma máscara muito, muito boa. Até pro meu cabelo, que é meio cheio de coisa aí. Achei que ela dá uma cara de boniteza no cabelo, sabe. Deixa ele condicionado, macio, brilhante e tudo isso sem aquela sensação gordurosa, encebada, sabe. Até quem tem o cabelo oleoso pode usar tranquilamente, que é uma máscara bem amigável pra gente. E dá aquela carinha de tratamento de salão, sabe. Gostei muito. Agradeço a quem nos indicou essa máscara aqui. E meu último favorito de hoje é para os pés, que é esse produtinho aqui, que se chama de pé em pé. E ele é uma loção feita pra hidratar e suavizar. Então, tirar aquela textura áspera da pele dos pés, que às vezes fica muito ressecada, né. E eles indicam que você passe sete gotas por dia em cada pé. E, assim, eu jurei que isso daqui não ia funcionar, porque olha o tamanho, ele é bem pequenininho. Mas, ele tem uma textura muito curiosa, porque ele parece um óleo bem espesso. Mas, quando você passa no pé, ele... Você vai sentir que você passou alguma coisa, claro. Mas, ele não vai ficar pesado, como se você passasse muito creme, por exemplo. Tanto é que esse daqui dá pra passar de dia e continuar vivendo, sem que você sinta que o teu sapato tá... O seu pé tá sambando no sapato. Então, assim, eu tenho gostado muito desse aqui, porque realmente eu acho que ele revitaliza real a pele do pé. Deixa, assim, mais suave, macia, hidratada. E você não precisa passar só a noite. Não precisa ter aquele trabalho que ia passar um monte de creme à noite, antes de dormir e tal, pra você não precisar calçar nem o sapato depois, né. Dá pra passar de dia assim. Então, eles tá aqui. Eu adorei esse produto. E, pra fechar, eu vou falar de uma pinça. Sim, a louca das pinças, né. Fiz até vídeo aqui no canal sobre os diferentes tipos de pinça e pra que serve cada uma. Se você quiser assistir, a carta tá aqui em cima. Mas, basicamente, essa aqui é a Point Tip da Kiss New York. Eu gosto muito dessa pinça, desde que eu recebi deles, pra tirar aqueles pelinhos um pouquinho mais difíceis. Com acesso mais complicado, pelinho encravado. E é impressionante como essa pinça consegue remover certinho, com a força necessária e com a precisão certa, os pelinhos que eu não quero que fiquem ali. É uma pinça com uma ponta, assim, muito certa, que vai bem no ponto ali. Então, eu tenho gostado muito de usar ela. Não diria que é uma pinça boa pra você fazer aquela limpeza pesada na sobrancelha, mas pra pelos pontuais, às vezes uns aleatórios que nascem aqui, pelinho, por exemplo, um aqui no bigode, ou sobrancelha, bem específico. Vale a pena. É uma pinça baratinha e muito boa de usar. E agora eu te mostro uma máscara, dessa vez uma máscara de cílios podre de chique, que é a máscara Idoli, da Lancome. E essa máscara aqui é um pouquinho diferente das outras, não pelo aplicador, que ele é aquele aplicador de silicone com as cerdas pequenininhas e um pouquinho curvado, mas o resultado que ele dá nos cílios é de cílios bem separadinhos, sabe? Não são todas as máscaras que têm esse efeito. Normalmente as máscaras dão até uma juntadinha nos cílios, né? Mas esse aqui deixa os cílios bem separadinhos, curvados pra cima. Não dá tanto volume assim, né? Porque ele mais separa os cílios, mas dá uma sensação de comprimento e de cobertura bem bonito. Eu estou usando ela hoje e tenho gostado muito dessa máscara aqui. Eu não tava dando muita bola pra essas máscaras mais caras, porque a gente tem tanta máscara boa da Kinesi Berenice, do Boticário, da Eudora, da Avon, Maybelline, né? São máscaras muito mais em conta, então... Parei de pirar o cabeção com as máscaras caras, mas essa aqui da Lancome realmente é muito boa, gostei bastante dela. Aproveito pra te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e não perder nenhum dos nossos vídeos. Segue a gente também no Instagram, é arroba coisasdediva. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!